Gurizada, o negócio é o seguinte. O técnico Renato Portaluppi está incomodado, desconfortável com a queda de produção do time do Grêmio. Mas notem, é ele mesmo, o Renato, quem tem que corrigir isso. O Grêmio já ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro e dentro de nove dias tem um jogo decisivo contra o Flamengo. Enganam-se aqueles que acham que esta parada na Copa do Brasil já está resolvida, mas o Grêmio precisa se remobilizar. E agora eu pergunto para vocês como é que está a documentação do teu veículo. Licenciamento, IPVA, tem alguma multa? Quer descobrir isso? Quer enxergar isso melhor? Faz o seguinte, baixa gratuitamente o aplicativo das APIs. Z-A-P-A-Y, eu já coloquei um link aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, você baixa o aplicativo que é grátis, absolutamente gratuito, credenciado pelo DETRAN-RS. E ali vocês vão olhar os documentos do veículo, como é que está o licenciamento, como é que está o IPVA do teu carro, do teu caminhão, da tua moto. Se tem alguma multa, melhor ainda. No próprio aplicativo das APIs, vocês podem realizar a quitação destes débitos. Não é uma boa circular com um veículo em condições irregulares. Tem multas, tem juros correndo e até a apreensão do teu veículo. Resolve isso. E não esquece, lá no aplicativo da Z-A-P-A-Y, insisto, é grátis. Utilizem o cupom promocional MENEGUETE25, para que todos vocês tenham um abatimento nas taxas de 25% com o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. ZAPEI é o nome do aplicativo e o link está aqui embaixo, no primeiro comentário do meu vídeo. Em nome de ZAPEI, eu rodo a vinheta e, a seguir, te falo de um grêmio que precisa recuperar o gás, precisa retomar o seu fôlego. Renato tem que remobilizar o seu vestiário. Todos nós observamos um Renato incomodado, depois da derrota em São Januário neste domingo, perdendo para o então Lanterna do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, resultado alcançado pelo Vasco, que jogou mais que o Grêmio, que procurou mais o gol da vitória e acabou premiado. Renato chegou a dizer a fila anda, referindo-se a alguns titulares que não estão correspondendo. E ele tem razão. Mas quando o decréscimo é coletivo de várias peças individuais, opa, alto lá, Renato tem que dar uma olhada, tem que conferir. E eu acho que ele tem participação nisso, nas trocas que fez a partir dos 30 minutos do segundo tempo, recuando ainda mais seu time, colocando o zagueiro, colocando um volante mais marcador, chamando, atraindo o Vasco para o seu campo. E o Vasco, logo depois, chegou ao gol da vitória. A campanha do Grêmio significa um decréscimo nas últimas partidas. O Grêmio que estava cogitando ameaçar o líder Botafogo, hoje já é sexto colocado. O Grêmio tem 30 pontos, 14 atrás do líder Botafogo. É verdade que com um jogo a menos. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio obteve apenas uma vitória contra o Atlético Mineiro, um empate contra o Goiás e três derrotas. Para o Botafogo, para o Flamengo na Copa do Brasil e ontem para o Vasco da Gama. Cinco jogos, três derrotas, um empate e uma única vitória. O Grêmio caiu para sexto. O Grêmio tem que se cuidar. Está fora do G4, que não será provavelmente G4, pode aumentar para G5 ou até mesmo para G6. O Grêmio é o sexto e já está 14 pontos atrás do líder. Observem que o Grêmio tem, no próximo domingo, jogo contra uma equipe que está recuperando a sua ascensão no campeonato. O Fluminense. Domingo, quatro da tarde, na arena, o Grêmio tem que ganhar esse jogo do Fluminense para passar o Fluminense e para voltar a ingressar dentro do G4. Mas o jogo que eu estou focando, o jogo que eu estou mirando aqui, ele tem ainda mais nove dias. É no dia 16 deste mês de agosto. Flamengo e Grêmio, no Rio de Janeiro. Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Eu sei que muitos de vocês levantarão o braço aí para dizer, Menegas, Flamengo já venceu o primeiro jogo, tem muito mais matéria-prima para trabalhar, tem muito mais possibilidades. Está bem, tudo isso é verdade. Mas o confronto não terminou ainda. O Flamengo está vencendo por 2 a 0 e agora joga em casa. Ah, o Flamengo é favorito? É. Ah, é improvável que o Grêmio conquiste a classificação? É. É bem improvável. Mas não é impossível. E esse Flamengo, no ambiente do bastidor, entrou numa rota de colisão dos jogadores com a comissão técnica, desde a agressão no Pedro. Flamengo colocou um time entre reserva e misto no final de semana, tomou três do Cuiabá. É claro que são circunstâncias diferentes. Mas os jogadores mandaram recado. Os jogadores sinalizaram o descontentamento. Aqui entre nós. Flamengo tem muito mais time do que o Cuiabá e em qualquer lugar do mundo que joguem, Flamengo tem que ganhar e não perder por 3 a 0. Se jogarem na casa do presidente do Cuiabá, com o próprio presidente apitando o jogo, em condições normais de temperatura e pressão, Flamengo passa pelo Cuiabá. Não apenas perdeu o jogo, como perdeu bem perdido por 3 a 0. Qual é a sinalização? Que há um descontentamento. Que os jogadores talvez não aceitem que o São Paulo permaneça. Aí tem que ver informação. A gente fica um pouco distante, mas há um descontentamento. Apenas a demissão do preparador físico, que agrediu o Pedro, talvez não tenha sido suficiente. Os jogadores querem mais. Esse grupo do Flamengo é muito fechado. A gente vê o carinho que eles têm com o Renato cada vez que Grêmio e Flamengo se encontram. É um grupo coeso, que está junto há bastante tempo. Há 3, 4 anos, com várias entradas e saídas, e alguns retornos, inclusive. Portanto, as coisas no bastidor não andam tão bem. Isso será suficiente para o Grêmio ganhar? Não. Mas se o Grêmio recuperar o futebol competitivo, que tinha um mês atrás, e se o Flamengo seguir nesta atuada de ambiente tumultuado, por que não? Por que não cogitar, competir com o Flamengo e tentar a vitória? Bom, se vai ser por 2 a 0, para levar para os pênaltis, é uma outra história. O que o Grêmio não pode fazer é se entregar. Por isso que eu gostei. Na semana passada, quando o presidente Alberto Guerra, num café informal com os jornalistas, deixou escapar despretensiosamente. Olha, quem sabe a gente não vai ao Rio e faz um maracanaço, reproduzindo para os mais novos, para quem não acompanhou. Lá em 1950, eu também não acompanhei, não sou tão velho assim, mas eu sei da história. Brasil favorito contra o Uruguai na Copa do Mundo, a primeira que o Brasil sediou. Na final, o Brasil sai ganhando o jogo e o Uruguai vira o jogo para 2 a 1 naquilo que ficou conhecido como um maracanaço. Por isso o presidente Guerra fez esta referência. O Grêmio tem que acreditar. O Grêmio não pode desistir. E o Grêmio está dando sinais de que perdeu o gás, de que perdeu o ímpeto no campeonato brasileiro, quando vê que o título, mais do que improvável, está se tornando cada vez mais impossível. quando vê que a reversão diante do Flamengo na Copa do Brasil também é muito mais do que improvável. Não é. O Grêmio tem que acreditar e o Renato tem que remobilizar o seu vestiário. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Está aqui o meu Insta, Meneghete Jornalista. O vídeo é para o aplicativo ZAPAY. Z-A-P-A-Y. Não se preocupa com isso. Tem link aqui embaixo no primeiro comentário. Ali tu vai olhar IPVA, licenciamento, se tem alguma multa do teu carro, do teu caminhão, da tua moto. E ali no próprio aplicativo da ZAPAY vocês vão resolver essa parada. Cupom Meneghete25 dá um abatimento, um desconto de 25% nas taxas para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. É gratuito o aplicativo da ZAPAY e o link está aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.